Fundada a 12 de maio de 2002, com várias apresentações em festas e romarias da nossa região. Membro da Associação de Folclore de Pão Clima, Alguemim. Participam anualmente nos feirões em Pão Clima, onde vendem produtos caseiros confeccionados de modo tradicional. Vamos então passar à dança, ao canto, à música, aos trajes. Aplausos 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 Aplausos